Pôs pessoal, oh man, então estamos para mais um episódio magnífico da nossa série Ficholas Mapa, para continuar a nossa magnífica aventura E como prometido desde o último episódio, eu acabei de construir a nossa casa Aqui, eu finalmente terminei o telhado E não só, eu como precisa de madeira para fazer as escadas, aqui fiz uma pequena floresta Onde eu tenho apanhado madeira E eu não fiz nada a partir do último episódio E fiz uma pequena em sua casa, que por dentro também já está feita aqui Essa magnífica casa Tem muitos baús aqui onde nós podemos guardar coisas Isto é o que é bom, correto? Tem tudo aqui por categoria Que eu não vou mostrar tudo Aqui temos fornalhas Esta coisa aqui quando nós começamos a trabalhar com o Netherite Uma crafting table E duas camas Uma para mim e uma para o convidado Fiz aqui também uma estátua Que eu acho muito bonita Olá Sai satanás Sai satanás Sai satanás Tu o que é que o visto é essa? Oh O que é que o visto é essa? É assim, o objetivo de hoje vai ser grandes avanços O objetivo de hoje vai ser fazer uma farm de villager Vais fazer já uma farmácia? Eu sei, eu vou sim senhora. E já separei os itens. Separei os itens aqui neste paú. E assim, não é só isto, vou precisar de mais itens aqui como usar madeira. Mas como eu estou com preguiça de os escravetar já, eu vou levar aqui um peco de ferro, também para depois fazer ferramentas. Caso não dê. Portanto, eu não se pegue com isto aqui, não é um baú de chucar, vou ter que levar tudo no inventário. Isso, parabéns. E é assim, como eu não quero que este episódio tenha 300 anos, eu tenho que inventar, não sei porquê. Vamos já começar o trabalho duro. Tens ferramentas? Tens ferramentas? Tem picareta. E pá, pá e machado, tenho picareta pá e machado. É assim, eu estou a pensar. A farm de vilas tem que ser feita com duas coisas. A farm e o sítio onde os vilas vão parar. Depois da farm. Eu estou a pensar no sítio dos vilas irem parar assim aqui. Ver aqui um buraco, fazer aqui uma coisa bonita. E tal. Assim aqui. Isto aqui é na camada 797. Menos 700 e 97. Menos 800 e 97. Menos 800. Vamos contar que eu sou menos 800. Portanto, a farm tem que ser muito longe daqui. Tem que ser uns 150 blocos. Portanto, vamos pôr. Menos 800 e... Menos 850. Menos 850 ou menos 950? Menos 950. Já não. Mas, enfim... Vamos lá. Escaplano nítio. Se for, temos com sorte. Eu acho que não quer estar fazendo aqui em montanhas. Quer dizer, até dava a gente de ser numa montanhuzinha porque se ninguém quer acabar, se eu acho que acabar, não quero acabar um bocadinho para o chão. E vamos lá. Vamos fazer um bocadinho mais, vamos fazer assim aqui, vamos começar a cavar aqui um 2x2. Vamos dar uma arqueta? Vamos fazer o que? Depois está com isto bem, para não lembrar. Esquece a cor já está bom, deixa eu ver. Aqui é o 71, camada 64 ok. Aqui é 64. Vamos fazer aqui na 64 então. Depois eu ganho-se o carnaval e substituo. Deixa eu pensar como é que eu quero que fique a sala. Ela vai ter que ficar com... Calma, calma, calma. Não, tem pedras. Aqui. Aqui. Fazer assim, aqui vai ser a entrada para a farm. Aqui, a entrada para a farm ajuda-me a fazer já aqui. Então deixa eu pensar, ela tem que ficar como ela depende. Eu vou encher esta pauta. Ela precisa de ser uma plantação. Depois vou explicar que bem funciona a farm, mas é só colocar aqui vírgulas e ela precisa de uma plantação. Então, e esta plantação precisa de água. Portanto, vamos economizar a água o máximo que conseguirmos. Portanto, eu estou a pensar em fazer com... Estou a pensar não. Ela faz, porque não é a primeira hora que eu faço. Mas é mais fácil. Deixa eu ver, é a partir deste bloco. Vou contar quatro para lá. Um, dois, três, quatro. Aqui. E agora aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui é onde vai ficar uma água. Fica já aqui marcado. E precisa de ser mais quatro para lá. Um, dois, três, quatro. Continua a cavar já. Vamos tocar. Portanto, vai ter de ficar assim aqui. Abre três da altura. Vamos tomar aqui. Pronto. E aqui precisamos fazer mais longe, 1, 2, 3, 4, e mais, 1, 2, 3, 4, ou seja, a soma vai ser até aqui ao fundo. Acaba lá aqui para nos encontrarmos ali. Acaba lá ali. Interessa? Diz. Acaba lá ali, para nos encontrarmos. Aqui ver já a distância disto. Ok, aqui é o canto. Olha lá, acaba. É assim, o difícil vai ser que trazer villagers para aqui. Mas pronto. Ah, vai continuando aí que eu vou já colocar aqui a água. 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 Como ela vai... Eu vou já colocar aqui os itaps que é necessário. Aqui é o crafting table. Vai ser preciso fazer aqui um baú. Finadeira, um baú. Um, dois, três. Um, dois, três. É três vezes seis. É dezoito. Pois é. É dezoito. 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 Ok, ok. Ora lá. Eu fiz 36 alfabetos. Não acredito. Fico de reserva. Pelo menos. Hum? Ok. Fico de reserva. Continua lá a acabar? Continua lá a acabar? Vamos lá. Aqui eu vou já... Nós vamos ter desmustado isto. Aqui uma tocha, se faz favor. Não, não, não é preciso. Tudo por terra. Como nós vamos ter que colocar isto aqui em terra, eu vou já meter assim aqui. Vou já buscar outra água. Já está de noite. Nós a botarmos. IMO. Sei que vai ficar. E aí estou a me lembrar, vencês. Vou deixar. Dez-me só. Diz-me só. Diz-me só. Diz-me. Esto irá ficar um pouco mais longo. Porque nós vamos ter de... Fazer isto tudo. Portanto, quere... Um... Comece já a cavar aqui também, porque aqui também vai ser necessário se aqui é. Assim, vamos ver. Dois. Não, três, três, três. Ok. Acaba assim. Até ele não deu cavar, cara. Por mim, eu não acredito que eu estou soltando pouco. Está bom, está bom. Vou dar, vou dar o carvão, o carvão não, o ferro. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui, outra água. E depois desta água vai ter que ser um, dois, três, quatro. A sala vai ser maior do que nós tínhamos contado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ajuda-me a cavar. A cavar. Quero se torne mais quatro blocos. Sim. É necessário fazer assim. É necessário fazer assim. Também se tivesse a cavar. Um, 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 um. Sendo um, 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 um... Tem uma funcionária que vai ter uma feat comentada. Não tem uma funcionáriaol. Um, dois, três... Só um ponto. Um, dois, três... Um, dois, quatro... Agora para lá, para lá, para lá. Ho, como deve ter não? Um, dois, três, quatro... O meu? Dois vai ter duas. Guste você? Como isto tudo aqui vai ter que ser uma plantação, eu vou já começar aqui a trocar isto aqui por terra. Portanto é assim, o complicado vai ser ter que trazer para aqui vidlages. Para lá. Cava, vai caindo ali, eu troca aqui o chão. Qual? É assim, nós estamos a fazer isto tudo porque acho que não preciso te explicar mas é obviamente porque os villagers fazem as trocas que são muito bons. Se nós conseguimos as melhores trocas do jogo, são trocas espetaculares. Nesta parte aí que fica mais aí para o lado não é preciso trocar por coisa que aí é onde vai ficar as camas. Porque para os villagers se reproduzirem é preciso as camas. Que eles veem as camas, eles entendem como se fosse mais uma pessoa para ocupar aquele espaço. E assim eu vou já, aqui fazer, meixada, deixa eu ver aqui, paus, fazer de ferro, meixada de ferro. Porque eu sei que aquele gasta mais do que uma enxada de pedra. Não sei o que está que eu sei. Portanto é assim. Isto tudo depois vamos ter que usar isto da mesma maneira para fazer uma farm de comida. Só que eu não sei se dá para fazer uma de comida ao muito tempo de village. Eu acho que não, mas era muito bom para ele. Mas eu acho que não dá mesmo. Talvez o trigo até dê. Eu como não quer fazer o teste. Como não quer fazer o teste. Eu como não quer fazer o teste. Eu disse que não era preciso ter esta parte aqui que está a mais. Ah, eu sei que é das camas. Eu pensava que era esta. Portanto vai lá meter ali se achar. Terra ou pedra? Mete terra porque estou a ficar sem terra. Mata terra porque eu abro aqui de destruir. Não tem terra, mas eu também não. Então vai lá fora pra eu trocar. Ok. Tem alguma coisa que é preciso. Espera lá. Não é preciso porque eu já vou fazer uma coisa. Eu vou fazer aqui uma coisa. Por que é preciso? Fiz isto mal. Fiz as contas mal. Ajuda-me a abrir mais um... Não é preciso para eles apanhar a terra, está bem? Está aqui o que vai ser suficiente. Eu vou... Partir aqui mais um pouco. Quer dizer, acho que vai sim porque está aqui. Só que estás a ver se nenhum crito entrar aqui. Eu acho que sim. Tenta lá... Vai lá apanhar um pouco de terra porque... Acho que não vai ser suficiente. Eu fiz errado porque a água alimenta até 4 em distância. E eu ali... E eu aqui deve ter feito alguma conta mal. E... Não estava... Pronto. Mas aqui os canos estão a ficar... Erregados. E aqui... E aqui está tudo certo. Pronto. Acabar de destruir assim aqui. E é assim. E agora o complicado vai ser. Porque é preciso fazer aqui uma coisa. Por isso é que eu disse que não precisavas de ir apanhar mais terra. Mas pronto. Que é um buraco assim aqui, olha. Ajuda-me lá. O buraco aqui assim está mal. Calma. Assim aqui... E deste lado é igual. Não sei porque é que eu plantei. E aqui no meio tem? Não, pois não. Ok. Não, não, não. Aqui também não. Só assim aqui. Também. E é assim... E cava lá... Porque estes coisas tem que dar tudo ao mesmo. Está bem? Cava lá em baixo. Eu quis encarar aqui. Espera aí. Não, 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 não. Cava já aí em baixo. Sei, mas eu preciso de cavar uma ceninha ou não? Preciso de cavar uma ceninha aqui. É isto aqui o que eu quero. Que eu quero colocar aqui. É para a água não correr lá para baixo. Exatamente. Então vai lá para baixo então. Estou a ver. Vê lá cinco ou três aí. Está aqui, está aqui. Dê-me aí e põe umas três nozes. Deixe-me aí. Deixe-me aí. Deixe-me aí. Deixe-me aí em frente a partir do meio até chegar ao outro. Eu sei, mas não fico no shift que é para eu ver o nick. Não, eu estou a cavar. Deixe-me aí. Deixe-me aí. Deixe-me aí. Deixe-me aí. Pronto. Agora é assim. Eu vou... Eu vou apanhar dois... Vai cavando aí até ficar tudo coiso. E cava aquela parte ali em cima. Também. Eu vou... Apanhar... Encher dois vaults. Com água. O episódio é que está um bocadinho longinho. Não sei quanto tempo. Mas... Eu também acho que não vou acabar a farm neste episódio. Vou fazer... Os villagers não vou trazer para aqui. Nem vou fazer o tunel até lá o fundo. E se o tunel... Eu vou só fazer e depois faço o retorno a outra altura. Qualquer. Deixe-me aí. Vamos lá. Já está... Já está tudo? Ah? Está tudo? Ah... Vem lá para baixo. Vem lá para baixo agora. É assim. Vai ter tudo que herdar ao mesmo. Ou seja... Aquela direção. Portanto, eu tenho que fazer aqui umas correntes d'água. Eu vou ter lá para cima porque eu esqueci de um item. Toma lá e faz aqui uma fonte infinita. Aqui em baixo? Ah não. Vai-te lá fazer. Ah... Portas de cerca. Ah pá. Espero que exista assim. Uh... Digamos que temos. Oh que caralho. Toma. Não diga isso. não diga isso. Não diga. Não diga. Ah. Não diga. Ah-o... Dick. Ah... que caralho. Ah... Um tecno. Vai-se ter que seguir um longo caminho depois, porque eu não vou mostrar para nós a fazer, porque eu acho que é um pouco inútil para vocês verem eu acabar durante um monte de tempo, e eu esqueci porque ainda não tinha feito difícil. Já saí as portas cerca, faz várias. Não, Fonix, estou a tentar, mas eu estou com o inventário cheio. Eu vou fazer lajes sem querer. Fizeste o que? Lajes sem querer. Lajes de que? De... Amizito. Ok, não vai não. Ok, não vai não. Não tem nada para fazer a porta de cerca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui em baixo. Já disse que eu não vou gostar. Vou fazer o final todo. Lancho. Pronto. E no próximo episódio eu devo mostrar isso. Demora muito aí em cima? Imi... É, isto é imorável. Está fora cheio. É, estou com as portas cheio. Estou fazendo o nosso nome. Ele olha o outro lado para descarregar os itens. Olha, quando é que apostas que eu sumo até aí e faço isso mais rápido que tu? Pera aí. 이따라. E toma aí as coisas. Estou apres negociados para poder aqui. Deixa lá que eu compro o pé de mim. Deixe lá que eu compro o pé de mim, está chegando. Andá lá, deixa lá. Vá, dama a Não, não pode acertar Parece que não parece isso Agora faz assim Faz assim Faz isto E faz assim Para parar aqui Ao mesmo Vamos cair aqui E eu não penso nisto Tira o meu bloco aí Que eu não consigo Vá oval É isto vai ter no teu Afinal É Pronto Pronto O que falta aqui, eu vou testar no próximo episódio, porque de resto, eu vou testar é só colocar aqui camas, eu vou testar no próximo episódio, é colocar muitas camas e fazer aqui uma coisa que eu vou fazer agora, porque é assim, aqui os alçapões, para os villagers caírem, nós vamos apanhar os bebês, sim, nós vamos apanhar os bebês das famílias, portanto, eu acho que é tudo, ok, faz-se assim, e aqui coloca-se os trapedores abertas, toma aí um pouco trapedores e faz o mesmo, a trapedora, vocês devem saber, não sei, ela, os morros pensam, quando ela está aberta, eles pensam que é algo que esteja fechado, e eles então passam por ali como se estivesse fechada, e aí eles caem e morrem, eles não morrem, eles levam pela corrente até o sítio que nós vamos construir, que vai ser só mostrado no próximo episódio, vou colocar aqui tochas e iluminar bem, portanto, nós agora vamos para que os cenouros cresçam, para plantar nesta zona toda, trazer para aqui villagers, queres que o plantas que eu tenho? sim, plantas que o que tens, e meter aqui muita cama, portanto, é isso, acho que vamos ficar por aqui, no episódio 2, eu não sei, eu não sei se eu, agora estou a pensar, não sei se eu gravo tudo, o resto da farm de villagers ou não, acho que não vale a pena, eu depois mostro o que é que eu fiz, portanto, é isso, vem cá, onde é que estás? aqui fora, tem nada a ver aqui dentro, vai lá, até espera, diz o que tiveres a dizer, porra, não sei, que você já tem, e eu já, e aí 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 Obrigado.